A Toda do Rempo Tá movendo um churbe Bonte para a Teratípia Vurismo Seltagem A Chubra Milho da Fã Capitão Catria Monjade Cerezaia Raimone Chorrele Bato de Gotas E por fim, Orem Amanha Eu tô meio esquisito, tô vendo tudo trocado Eu não tô normal não, valeu Prime Vídeo É nóis